3, 2, 1 Muito bom Nossa Meu beijo tava no seu roubado Muito bom esse foi Nossa ficou com vários ao mesmo tempo Caramba Caramba Vamos contar Eu tô de olho fechado Porque é o nosso celular Não vai não Vai Tá ótimo Continua Excelente E parou Eu senti caindo Eu pezei Eu sabia que tinha um budão aqui dentro Só sobrou 4 Mais uma Não Não Eu vou ficar lá Eu vou ficar lá Eu vou ficar lá